Clique Noite, hoje aqui no Copa Emporio, gente, vem conhecer o Copa Emporio que é muito legal. E o bacana é que eles estão usando aqui para fazer ações também da própria Copa. Hoje começa a campanha de inverno de drogarias da Copa com a influenciadora Juliana Leme aqui com a gente. Gente, olha que menina bonita. Deixa eu dar um beijão. Tudo bem, tudo bem. Como você é bonita, menina de Deus. Obrigada. Além de ser uma grande influenciadora da região, legal, escolheram bem. Obrigada. Conta para a gente, como é essa parceria de você com a Copa? Então, eles me convidaram para fazer, ser a cara da campanha de inverno da Copa e levar para o meu público, né, autoestima, beleza, agora nesse inverno. E eu super aceitei o desafio. Claro, claro. Não dá para falar não, né? Não, não dá. Eu amo, eu amo. Fala um pouquinho da sua rede de influenciadores. São mais de 3 milhões, é isso? Estou chegando a 3 milhões, mas assim, somando todas as redes sociais, deve dar mais de 5 milhões de seguidores. Eu estou aí há 8 anos no mercado, sou maquiadora, trabalho com várias marcas de beleza, inclusive muitos que estão aqui representando essa campanha. Estou muito feliz e é isso, eu adoro. Adoro poder partilhar um pouco com as mulheres que me seguem. E o que você fala para elas? Vamos falar um pouquinho dessa comunicação, até convidar o pessoal a entrar. Qual que é a sua roupa? Sim, gente, me siga aí, arroba Make Juleme, várias dicas de beleza. Legal. Mas eu gosto muito de trazer o momento de autocuidado como um momento de autoestima para a mulher, né? Então, através dos produtos que as meninas compram, elas conseguem ter esse momento de autocuidado, se amar. E é isso que eu gosto de trazer para as pessoas, usar a maquiagem, os produtos para cabelo, para pele, para poder ter um momento íntimo com elas, né? E usar daquela forma, né, racional. Direi, não é que carregar, que depois, nossa, o que essa moça fez nesse rosto, meu Deus. Por isso que eu falo, me siga lá, que eu passo tudo certinho, tá? Eu acho que mais e mais, na verdade, é menos, né? O menos é mais. O menos é mais. É, aquela coisa, né? Eu só estou de corretivinha blanche, parece que não, eu só estou de corretivinha blanche. Mas é fácil para quem é bonita, né? Fala a verdade, para quem é bonita é fácil. Não, eu só passei um negocinho lá, é fácil, né? É fácil, aí, aí. Você não é referência. Ah, para, para, não quebra aqui meu trabalho. Bonita desse jeito, gente, fala a verdade. Mas é legal, então você passa todas essas super dicas de maquiagem. Dicas técnicas, ensino as meninas, né? Indico produtos, indico muitos produtos. Então me acompanha aí, que eu vou indicar muitos aqui para o Inverno da Copa, para a campanha do Inverno da Copa. O que tem dúvida que as influenciadoras, que as seguidoras têm com você? Olha, a maioria... Todo mundo, com certeza. De maquiagem, de... Por exemplo, quantas vezes eu hidrato meu cabelo na semana, né? Como aplicar base? São essas técnicas que eu ensino. E aí, em cima dessas questões todas, e as marcas vão com as novidades, você vai... Exato, aí eu pego um shampoo, uma máscara, ensino. Gente, utiliza assim, e aí eu divulgo a marca, que tá comigo. Como que é essa tua parceria com a Copa? Como é que vai funcionar? Porque o pessoal tava contando nos bastidores, que talvez tenha coisas aí pra frente, que a parceria não são só três meses, tem mais coisa... Aquilo que pode contar, evidentemente, tem coisa que aí não é segredinho. Fala um pouquinho, como é que vai ser aí? Ó, a gente vai fazer essa parceria de três meses, né? Na produção de conteúdo, vou falar sobre o Inverno da Copa. E a gente já tá num processo aqui. Só posso dizer que vocês vão ver muito a minha carinha dentro da drogaria. É isso que eu posso dizer. Muito mais, muito mais. Tipo, muito mais mesmo. Você vai fazer incursões nas drogarias, vai dar uma passaria, o pessoal vai te encontrar alguma unidade, você vai gravar de repente algum... Hoje o pessoal, amanhã eu vou estar na drogaria tal, vamos lá, vamos lá conversar, quero beijar todo mundo, aquela coisa... A gente quer, sim, a gente quer fazer eventos e com certeza esse ano vai ter eventos, mas eu moro aqui no ABC, né? Então muitas vezes as meninas me encontram na drogaria, no supermercado, podem me encontrar super. Você mora em que lugar aqui no ABC? Eu moro no Jardim. Ah, no bairro Jardim aqui? Sim. Então é vizinha, é vizinha. Eu sou vizinha, mas eu moro de São Caetano. Você era de São Caetano. A minha vida toda, que eu falei até aqui na palestra, que a COPE fez parte da minha vida, da minha infância, porque lá em São Caetano tinha um supermercado lá. Exato, lá mesmo. COPE Barcelona, sim. Lá mesmo. Sim, sim, sim. Lá mesmo. Quem já não tem relação com a COPE em São Caetano? Acho que o ABC inteiro, pelo menos em São Caetano, muito. A COPE é uma das unidades mais antigas do ABC, a COPE de São Caetano e da Barcelona. Sim, exatamente. Então fez parte da minha história, né? Eu tô muito feliz mesmo, eu tô emocionada de poder tá vendo minha carinha em todos os cantos. Você vê, eu tô com 30 anos de idade, né? Eu já frequentava a COPE quando era pequenininha. Eu também, tá? Mas eu não tenho 30 ainda. Mas que bacana, é a primeira vez que você tem uma parceria assim com a COPE? É inovador, porque a COPE eu sei que é a primeira vez que eles buscam um influenciador no teu patamar top, assim e tal. Ao contrário também, é a primeira vez. Você já fez com outras redes, tem fim de drogaria? Não, primeira vez com a COPE, mas assim, eu tinha feito um trabalho anterior, com eles, e a gente teve um grande resultado do meu público. Você tinha feito? Eu fiz, eu fiz uma publicidade, né? Que a gente fala, as marcas me contratam e eu fiz uma publicidade. Eles me contrataram assim, normal. Aí eles falaram, meu Deus, conseguimos trazer um grande público. Vamos chamar a Ju pra ser embaixadora da campanha. Muito legal, quer dizer, fizeram lá uma experiência bacana. Quando eu vou pra calma aí, Ju, vem com a gente. Exatamente, exatamente. E o teu público é formado por qual faixa etária? Eu já aprendi que é muito mais mulher. Homem também? Temos. Tem? Eu acho que eu tenho 5%. Por que o homem não se preocupa tanto com a imagem? Conta pra mim. Olha, é difícil. Tô tentando levar meu marido na academia, gente. Tudo bem que eu acordo 6 da manhã, mas tá difícil, é difícil, né? Não quer saber, né? Não quer saber, não quer saber. Mas é difícil. Mas a gente tenta, né? Trazer muitos influenciadores também tentam falar sobre esse autocuidado do homem, né? Mas é mais mulher mesmo, né? É mais mulher. Tem um público 95% mulher. 95? 95. De 3 milhões, 95. Sim, é um número bacana. Sim. Por isso que quando você for a parte de agora, é mais de 70, a Drogarias da COPE, ABC, Interior, região de Sorocaba, Piracicaba, Tatuí, todo o grande ABC, você vai encontrar a carinha dessa moça linda que é a Ju, e com certeza dando dicas e falando, vai poder entrar na rede social, já tá aqui, vou deixar de novo aqui no vídeo a rede social, o pessoal poder seguir. Ju, deseja muito mais sucesso, né? Muito mais sucesso pra você, que você possa aproveitar bastante a experiência, que seja uma parceria aí, não só de 3 meses, que eu já sei que vai ser demais, mas seja aí de repente para anos, não só meses. Sim, é isso que eu espero. Vocês vão me ver muito aí na Drogaria COPE. Grande beijo. Prazer, meu. Parabéns, prazer foi meu. Obrigado, viu? Com a gente, com a Ju hoje, vem visitar, vem conhecer as drogarias, a parte de agora ela vai dar dicas pra todo mundo, é a campanha de inverno da Drogarias hoje, evento aqui no COPE Imporre em Santo André. E aí E aí